Olá amigos do canal, Júlio Costa Pé na Estrada, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Eu vim trazer mais informações, atualizações e curiosidades do mundo dos ônibus para vocês estarem bem informados. Uma primeira notícia que eu quero trazer para vocês, aliás duas, digo melhor, é sobre a Expresso Guanabara. A primeira é a seguinte, vocês sabiam que restam apenas 15 ônibus tocos na frota da Expresso Guanabara? Conforme os novos ônibus vão ingressando na frota da Expresso Guanabara? Um fato inusitado vem acontecendo em relação aos famosos veículos com chassis Mercedes-Benz O500RS, ou seja, os carros tocos do serviço galante. Muito rapidamente essa categoria está desaparecendo, o motivo para isso é porque a Guanabara decidiu padronizar sua frota com veículos trucados Paradiso G7-1200 com 14 metros, e os famosos Paradiso G7-1800 do Oble Decker. Hoje a frota da Expresso Guanabara está operando com 440 ônibus, restando apenas 15 unidades do serviço galante, todos referentes ao ano de 2013, com prefixos que vão do 300 ao 314. Com a chegada de novos ônibus em 2018, a tendência é que os veículos tocos galantes entrem no processo de vendas e substituição. Enquanto isso não ocorre, eles estão em plena operação nas linhas intermunicipais e interestaduais onde atua o serviço convencional. Os 15 ônibus galantes, ainda presentes na frota da Expresso Guanabara, são equipados com 46 poltronas reclináveis, ar-condicionado, banheiro e tração 4x2, os famosos tocos. A Guanabara desistiu do investimento em veículos toco por causa da falta de flexibilidade no reescolamento das linhas de média e longas distâncias. Mesmo assim, o modelo na frota da Guanabara aprovou seu mais econômico da categoria, com menor custo operacional reduzido consumo de combustível e uma elevada preço de revenda. Pois é, pessoal, essa aqui é a primeira notícia que eu trago para vocês. A Guanabara está deixando de investir em carros toco para investir em carros de 14 metros, né? Os DDs, né? E os G7, 1200, né? 6x2, né? 4x2, né? E os EU, NOSI, ni? graduatingam, desmol sehen. O EU,onym 4x3, né? O EU, A CIDADE NO BRASIL 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 POIS A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho